Olá professores, tudo bem com vocês? Estamos na 11ª TPC de Matemática. Meu nome é Juscelene e junto a Patrícia, então nós vamos fazer essa formação. Somos PCNPs de Matemática. O objetivo da nossa formação de hoje é apresentar as habilidades essenciais da matriz de habilidades do Programa de Recuperação e Aprofundamento, estudar sobre a abordagem da investigação matemática, resolução de problemas, à luz da literatura e do currículo paulista. E apoiar a prática docente por meio de possibilidades de trabalho com a investigação matemática e resolução de problemas nas aulas de matemática, baseados pelo material Aprender Sempre, o volume 3. Aqui a pauta, então, os três tópicos que veremos seguir. E aqui, então, esse esqueminha que a gente já conhece, mas sempre bom retomar, que é as habilidades essenciais, então, que está na matriz de habilidades, que nós vamos trabalhar nesse período de recuperação, de reforço e de aprofundamento. Então, é importante que a gente sempre pense nesse tripé, de uma forma a mobilizar os saberes dos alunos, os diversos saberes dos alunos, na mesma sala de aula. Então, aqui está a matriz de habilidades, onde as habilidades que estão contempladas nessa matriz são habilidades que foram selecionadas pela SEDUC, pela equipe da SEDUC, baseadas nas avaliações externas, dos resultados das avaliações externas e internas. Ok? Então, essas habilidades são habilidades que são consideradas essenciais para o processo de aprendizagem. Bom, no ensino fundamental dos anos finais, no sexto ano, então, as habilidades que contemplam as atividades do material são essas. Percebam que nós grifamos algumas palavras, palavras-chave da nossa formação de hoje, tá? Que é a resolução de problemas, elaboração de problemas, tá? E destacamos também alguns procedimentos, tá? Por exemplo, não usar fórmula, né? Não trabalhar a habilidade utilizando fórmulas, mas sim é a construção dessas fórmulas, a construção pelo aluno. Do sétimo ano, então, também as habilidades estão divididas em três partes, tá? Vocês vão perceber isso, né? Em todos os anos. Porque essa primeira parte aqui, olha, que é de resolver, elaborar situações, problemas, né? Por meio de estratégias diversas, sem aplicação de algoritmos. Então, veja que a resolução de problemas vai aparecer, né? No sétimo ano, com bastante força, tá? Na sequência de atividades um, então, ela aparece a habilidade um. Na sequência de atividades dois, aparece a habilidade quatro. E na sequência de atividades três, aparecem habilidades cinco e seis, tá? No oitavo ano, da mesma forma, né? A estrutura, tá? A sequência de... Pra cada parte aí, vocês vão encontrar isso numa sequência de atividades. Destacamos, então, a palavra construir, né? Construção de triângulos, usando régua e compasso. E isso nos remete a construir o pensamento, a investigar como se chega, né? Pra poder, depois, uma verificação. Resolver problemas, olha, o destaque pra resolução de problemas. O nono ano, também, né? Destacamos aí resolver, elaborar problemas. Então, as habilidades, elas estão bem voltadas a essa estratégia de ensino. Da mesma forma, né? Ela está dividida em três partes, né? No material. Ensino médio. O ensino médio também aparece a resolução de problemas, né? A construção aqui, olha, veja, a palavra construção, isso nos remete à investigação, né? A experimentação, também dividida em três partes, na segunda série, tá? Diferentes contextos, né? Também é uma palavra que a gente vai falar sobre isso hoje. Demonstrar, né? Como demonstrar relações métricas no triângulo. Então, são resultados que requerem a investigação. Também em três partes, tá dividido o material, né? Essas habilidades. Chamar atenção, também, pelo fato de ser... A segunda série, né? Ela retoma uma habilidade do sétimo ano e habilidades do nono ano. Terceira série, ela traz habilidades do oitavo ano, que foram habilidades que tiveram, chamaram atenção, né? No sentido, assim, de um resultado que não foi tão bom nas avaliações. Então, por isso, a necessidade de uma retomada dessas habilidades nessa série. Então, resolver elaborar problemas, né? Aplicá-las em diferentes contextos. Aqui, olha, são palavras-chave que eu acho que é importante a gente ficar atento a isso. Bom, então, hoje nós vamos falar um pouquinho da investigação matemática e resolução de problemas. O que a literatura fala sobre essas duas estratégias de ensino? Na resolução de problemas, tal como é entendido inicialmente, o objetivo é encontrar um caminho para atingir um ponto não imediatamente acessível. É um processo convergente. Numa investigação matemática, o objetivo é explorar todos os caminhos que surgem como interessantes a partir de uma dada situação. É um processo divergente. Sabe-se qual é o ponto de partida, mas não sabe qual será o ponto de chegada. Então, é interessante que nesse texto, né? Nós colocamos um link aí, que é muito bacana esse texto. Os autores, eles fazem uma metáfora da investigação matemática com a situação problema. A metáfora que eles fazem é a seguinte. Na investigação matemática, o objetivo é a viagem e não o destino. Então, seria o processo para se chegar no destino. Esse processo é muito importante. Já na situação problema, você conhece o destino. Você sabe onde você quer chegar. Mas você precisa encontrar um caminho para se chegar nesse destino. E aí, então, esses autores, eles trazem esse plano cartesiano aí para a gente poder entender um pouquinho dessa pequena diferença, tá? Então, por exemplo, no campo da exploração aí, de atividades explorativas, né? Geralmente, essas atividades são fáceis e são abertas. Os exercícios. Outro campo aí, né? Nesse outro quadrante. Os exercícios, geralmente, são fáceis, porém são fechados, né? O problema. O problema, geralmente, é difícil. Ele é considerado difícil, porém ele é fechado, né? Fechado no sentido que você sabe onde você quer chegar. Já a investigação, ela é aberta e ela é difícil, né? Então, esse caminho aí são caminhos divergentes. São caminhos que você não conhece. Eles podem divergir aí e podem ter grandes surpresas. O mais distintivo das atividades de investigação em relação à resolução de problemas diz respeito à natureza da questão a estudar. Enquanto que na resolução de problemas, a questão tende a ser apresentada já completamente especificada ao aluno. Na atividade de investigação, as questões iniciais são, de um modo geral, vagas, necessitando de ser trabalhadas, tornadas mais precisas e transformadas em questões concretas pelo próprio aluno. As atividades de investigação envolvem, assim, um componente essencial de formulação de problemas, etapa normalmente ausente, porque já cumprida de antemão pelo professor na resolução de problemas. Agora, aqui, então, nós vamos passar para vocês um vídeo, né? Da Ângela Trindade, onde ela fala um pouquinho dessa diferença entre investigação matemática e resolução de problemas. Talvez vocês já devam conhecer, porque foi um vídeo que foi passado numa das ATPCs. As investigações matemáticas, elas são muitas vezes confundidas com jogos de raciocínio ou problemas de lógica, mas existe uma diferença, sim, muito limiar de diferença, é mínimo, mas existe uma diferença entre resolução de problemas e investigação matemática. A maior diferença está no encaminhamento que o professor dá, porque quando nós temos uma resolução de problemas, geralmente o aluno sabe onde quer chegar, ele tem a resposta que ele deseja obter, e o resto nada mais importa, importa ele chegar lá. E durante uma investigação matemática, o mais importante é o caminho que ele percorre. É todo esse processo de descoberta, de investigação, e que é muito amplo, não é necessariamente um objetivo, assim, específico, que esteja na cabeça do professor. Aliás, quando nós propomos investigações matemáticas, mesmo nas dinâmicas, nós temos algumas intenções, e o professor também vai ter certas intenções. E às vezes, nós somos surpreendidos com caminhos que os alunos executam, que vão dar em lugares que nós não havíamos planejado. E esse é um momento muito importante de busca em parceria, professor e aluno. Se era alguma coisa que nós não tínhamos previsto, então vamos procurar juntos. As investigações matemáticas, então, elas passam por três etapas. Que a primeira é o aluno compreender aquilo que está sendo proposto, ele já começar a perceber padrões, regularidades, aquilo que ele imagina, ou seja, levantamento de hipóteses. Porque, em matemática, nós vivemos com... Às vezes, nós trabalhamos muito intuitivamente com hipóteses, mas nós precisamos validar essas hipóteses. Então, depois que o aluno levantou essas hipóteses, aí ele vai para a validação desses argumentos dele. Que é o momento de testar as conjecturas, de testar tudo aquilo que ele descobriu. E o papel do professor, onde que fica? O papel do professor é um papel muito delicado. É o papel de acompanhar esse aluno, de estar junto em todos os grupos, quando o trabalho for feito em grupo, de saber fazer perguntas e não dar respostas. Porque o objetivo de uma investigação matemática é nós termos um foco na aprendizagem no aluno. E o nosso papel, ele sai de cena. O papel, agora, é do aluno como protagonista da sua própria aprendizagem. Ou seja, ele vai buscar. E se você percebe que o aluno não está conseguindo descobrir muitas coisas, está com certas dificuldades, nós temos que aprender a desenvolver as perguntas certas na hora certa. Em vez de respostas, vamos trocar por novas perguntas. Porque é isso que o nosso aluno precisa. Nós estamos com maiores objetivos dentro da investigação matemática, grandes, que é resgatar essa capacidade do aluno acreditar na sua capacidade de resolver problemas e ocupar aquele espaço de realmente ser um matemático, um verdadeiro estudante. O que o verdadeiro estudante faz? Ele busca e ele encontra. Ele procura, ele encontra e ele valida resultados. Esse é o objetivo das investigações matemáticas. Eu acho que é importante essa preparação também do professor, de fazer essas perguntas para que dê esse encaminhamento para o aluno, para que o aluno consiga avançar nessa investigação, nesse levantamento de hipóteses, nessa validação das hipóteses do aluno. O papel do professor é muito importante. Esse acompanhamento, se eu faço um trabalho colaborativo entre os alunos, um trabalho em grupo com os alunos, o professor, ele caminhar pela sala de aula, quando esse voltar, né, nesse momento, mas esse caminhar pela sala para saber o que o aluno está, o que ele está pensando, o que ele está fazendo. Então, esse papel nosso de professor é muito importante nesse processo de investigação, tá? E agora aqui, então, o currículo paulista, né? Como que essas estratégias de ensino, a investigação matemática, a resolução de problemas, estão postas no currículo paulista. Então, veja, a perspectiva do currículo paulista é de que o ensino, ele deve vincular a escola à vida, né? A escola deve estar vinculada à vida dos alunos. Então, envolvendo todos os componentes, tá? No nosso caso, então, nós vamos enfocar na matemática, tá? Especificamente na matemática. Então, um dos compromissos do ensino fundamental no componente matemática é o desenvolvimento do letramento matemático. Então, esse é o grande, o grande forte aí na questão da matemática para os anos finais, né? Que é o desenvolvimento do letramento matemático. Mas o que é a letramento matemática? Então, vamos tentar entender isso pela definição que a base coloca. Então, ele é definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente. De modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos. Utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Então, esses quatro aspectos aí que a gente grifou, eu tentei fazer esse esqueminha para a gente poder perceber de que forma, né? A representação, a comunicação, argumentação e raciocínio, né? Então, o desenvolvimento desses aspectos aí, né? O quanto que é importante para o letramento matemático. Então, no que se refere à comunicação, né? Vamos entender esse comunicar que ele coloca. Ao se deparar com o desafio, os estudantes se sentem estimulados a reconhecer e compreender uma situação ou problema, construindo um modelo mental da situação, o que levará à compreensão, ao esclarecimento e à formulação de um problema. Ao encontrar uma solução, os estudantes precisarão apresentar, explicar ou justificar, ou seja, matematizar. Transcrever um problema do mundo real para a linguagem matemática, além de interpretar ou avaliar um resultado matemático em relação ao problema original. Então, veja aqui, a gente já se remete à modelagem matemática, à investigação matemática, que acabamos de ouvir agora, à resolução de problemas, né? Então, essas são estratégias de ensino que parecem, né? Contribuir com esse aspecto da comunicação. Outro aspecto é a representação de objetos matemáticos por meio de tabelas, gráficos, diagramas. Fluxogramas, figuras, equações, materiais concretos na proposição ou resolução de problemas. Envolve também o raciocínio e a argumentação, favorecendo que os estudantes desenvolvam o pensamento lógico e a capacidade de justificar e fazer inferência sobre uma informação ou solução de problemas. Então, veja que esses quatro aspectos que nós colocamos aqui, eles estão sendo colocados no currículo paulista dessa forma. E aí, para o desenvolvimento, então, do letramento matemático, é necessário levar em consideração, então, a resolução de problemas, investigação, desenvolvimento de projetos e modelagem. Hoje, nessa formação, nós estamos falando sobre a resolução de problemas e investigação. Já falamos em outro momento sobre a modelagem também. Bom, mas e o currículo do ensino médio, né? Currículo paulista do ensino médio, que ainda está em fase de transição, mas que a gente já começa a fazer um estudo, né? do que está colocado lá e ver o que de diferente ou de semelhante ele tem com o dos anos finais. Então, a gente percebe uma continuidade, tá? Pelos nossos inícios de estudos, né? A gente percebe uma continuidade, porém, um olhar mais enfatizado no mercado de trabalho. Preparar esse aluno também para o mercado de trabalho. Então, esse olhar, ele está sendo contemplado nesse currículo do ensino médio. E ele traz, ele define, né? A competência, ele coloca que é necessário fazer uma breve reflexão a respeito dessas competências e habilidades. E traz a definição de competência. É a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos. E habilidades, práticas, cognitivas e socioemocionais. Atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo de trabalho. Então, a gente percebe essa relação com a vida cotidiana, a matemática com a vida cotidiana, e também para o exercício da cidadania e do mercado de trabalho. Nesse ponto de vista, aliados aos processos matemáticos de resolução de problemas, de investigação e da modelagem matemática, as competências e habilidades são, ao mesmo tempo, objetos e estratégias para a aprendizagem da matemática. Esses processos, eles potencializam o desenvolvimento das competências fundamentais para o letramento matemático, né? Que acabamos de ver lá no currículo dos anos finais. O raciocínio, a representação, a comunicação e a argumentação. E para o desenvolvimento computacional. Então, ele chama atenção também para esse viés do desenvolvimento computacional. Pensando já, né? Mais uma vez aqui falando do mercado de trabalho. Fala da visão integrada da matemática, aplicada à realidade, né? Em diferentes contextos. Fala do mercado de trabalho, novamente aqui. E a importância do recurso às tecnologias digitais e aplicativos, tanto para a investigação matemática, como dar continuidade ao desenvolvimento do pensamento computacional, iniciado na etapa anterior. Ele dá continuidade, mas ele vai ter um olhar mais enfático para o mercado de trabalho, para aquilo que o aluno precisa saber. Dando continuidade, agora, nesse momento, nós vamos fazer um estudo do material. Do material Aprender Sempre, volume 3. Em relação à estrutura, em relação às aulas que o material propõe, em relação às atividades, como elas estão sendo apresentadas no material. Então, estruturalmente, o material apresenta três sequências de atividades. Oito aulas em cada uma dessas sequências. E também traz um anexo, né? Nesse anexo tem o objeto de conhecimento, tratado nas sequências, as habilidades essenciais que foram abordadas nessas sequências de atividades. E também é uma relação com o material São Paulo faz escola, que será explicado um pouquinho mais para frente. Nós tomamos como base, para o nosso exemplo hoje, o material do oitavo ano e o material do ensino médio, da terceira série do ensino médio. Em relação ao material do oitavo ano, nós temos lá a sequência de atividade 1, com oito aulas. E o quadro mostra o tema dessas aulas. Então, podemos observar aqui que as aulas 1 e 2 vão tratar a condição de existência dos triângulos quanto às medidas dos dados. Que as aulas 3 e 4 falam sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer. Aulas 5 e 6, construção de triângulos usando régua e compasso. Aulas 7 e 8, resolução de problemas sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Nós estamos trazendo um exemplo do oitavo ano, mas esse quadro que apresenta as aulas e o tema das aulas, ele aparece em todos os materiais. Na estrutura dos materiais, todas as aulas apresentam os seus objetivos. O professor pode estar fazendo um estudo do objetivo da aula e até mesmo passar para o aluno qual o objetivo, o que se pretende com cada aula. O material também traz orientações para o trabalho, para o desenvolvimento dessas atividades. Então, tem orientação para a organização da turma, para material que possa ser utilizado durante o desenvolvimento dessas atividades. Tem orientação para o professor para o início da atividade. Como dar início, o que fazer, como conduzir essa aula. O desenvolvimento dessas atividades também apresenta orientações para os professores. Então, cada atividade que está no material tem uma orientação que o professor pode fazer a leitura, dar o desenvolvimento dessa aula, inclusive fazer o fechamento, sistematizando a aula, apresentando uma síntese das ideias de tudo o que foi abordado e tratado durante essas sequências. Como foi dito, nós temos três sequências. Nós falamos da sequência de atividade 1. Na sequência de atividade 2, nós também temos oito aulas, e aqui tem os temas dessas aulas. Área de quadriláteros, área de triângulos, círculo e circunferência, área do círculo, relação entre unidades de medidas espaciais, cálculo de volume e aplicação das medidas de volume. A sequência de atividade 3, também com oito aulas, traz como tema porcentagem, probabilidade clássica, probabilidade frequentista. E aí o anexo, que eu falei anteriormente que o material também apresenta. Nesse anexo, nós temos um quadro sintetizando o que foi tratado nas três sequências de atividades. Então, nós temos aqui o objeto de conhecimento das três sequências de atividades, as habilidades que foram tratadas durante essas atividades e uma articulação de materiais. Mas vale ressaltar que o material traz uma sugestão. Sugerimos que após aplicação das sequências de atividades 1, 2 e 3, você trabalhe também com as atividades do São Paulo Faz Escola propostas abaixo. Então, após a aplicação dessas sequências, dessas três sequências, caso seja possível, você também pode estar fazendo articulação com os materiais São Paulo Faz Escola. E o material traz para a gente que a articulação é possível ser feita. Então, por exemplo, na sequência de atividades que trata a habilidade do sétimo ano 24, a gente pode também buscar algumas atividades que também tratam essa habilidade no caderno do volume 2 do sexto ano, no volume 4 do sétimo ano e no volume 1 do oitavo ano do São Paulo Faz Escola, para complementação. Então, todas as sequências de atividades vêm trazendo o que foi tratado, a habilidade contemplada e essa possível articulação com o material São Paulo Faz Escola. O exemplo do material nós vamos apresentar da terceira série do ensino médio. Lembrando que é um exemplo, mas que o material segue a mesma estrutura para todos os anos série. Então, nós temos a sequência de atividade 1 da terceira série do ensino médio, também aqui apresentando as oito aulas e os temas das aulas. Os temas aqui, no caso, da terceira série é espaço amostral por meio do diagrama de árvore, princípio fundamental da contagem fatorial, princípio fundamental da contagem situações-problema. Na mesma linha de estrutura do material dos anos finais, o material do ensino médio também apresenta para a gente nas aulas dessas sequências de atividades o objetivo das aulas, o que será tratado, o que se pretende com essa atividade. Também apresenta como essa aula pode ser organizada, organização da turma. Lembrando que nós apresentamos aqui apenas recortes do material. Então, todas essas sessões, iniciando, desenvolvendo, finalizando, inclusive a organização da turma, elas são bem mais abrangentes. Então, vale a leitura antecipada para o momento do planejamento das aulas, para que possa estar entendendo o que, de fato, esses momentos, essas orientações estão trazendo para o professor. Então, nós temos também no ensino médio quais materiais podem ser necessários para a atividade, como iniciar essa aula, o que se pode fazer durante o desenvolvimento dela e como faz a sistematização, a finalização dessa aula. São sugestões, orientações. Vale a pena ler o material e estudar essas orientações propostas pelo material. Ainda no material do ensino médio, terceira série, nós temos aqui as sequências de atividade dois, também com oito aulas, e apresentando os temas. Princípio da contagem, diagrama de árvore, diagrama de árvore e princípio multiplicativo, experimentos aleatórios, espaço amostral e evento, e probabilidade de um evento ocorrer. Na sequência de atividades três, com oito aulas, também temas que são tratados nessas aulas, conhecendo as sequências numéricas e reconhecendo padrões, deduzindo e aplicando a fórmula do termo geral da PG em contextos diversos, função exponencial e suas propriedades relativas ao crescimento ou decrescimento, deduzindo e aplicando a fórmula da soma dos termos da PG finita em contextos diversos. Então, é possível notar que várias palavras que foram grifadas lá no início da fala da Juscelene, elas vão aparecendo nos temas das aulas, que são pontos de atenção para o momento do planejamento, da aplicação, do desenvolvimento das atividades. Também, no material, é possível encontrar o quadro síntese, da mesma forma que foi apresentado nos anos finais. Esse quadro contempla os objetos de conhecimento tratados nas sequências de atividades, as habilidades essenciais que foram abordadas nas sequências e a possível articulação com os materiais. Lembrando que há uma sugestão no material que se aplique primeiro às sequências de atividades 1, 2 e 3. Aqui nós apresentamos como poderia ser feita essa articulação com o material São Paulo faz escola. Em cada uma das sequências das atividades são apresentadas essas articulações. Então, nós temos aqui para a habilidade 22, oitavo ano, para o objeto de conhecimento que envolve as progressões geométricas. Então, aqui, nessa última coluna, a gente percebe a articulação de atividades com os outros materiais. E agora a gente traz uma pergunta para que seja refletida e depois a gente pode discutir no momento de interação. Nós vamos dar início agora a uma análise do material, das atividades do material. E iniciamos com a pergunta. A leitura feita pelo professor de um problema ou atividade garante o engajamento dos alunos no processo da resolução? Vamos pensar e depois discutir todos juntos. Partindo para a questão da análise do material em termos de conhecer as atividades, entender como elas são propostas, nós também trouxemos atividades do oitavo e da terceira série do ensino médio. Então, para o oitavo ano, nós temos aqui as aulas um e dois que falam da condição de existência dos triângulos quanto as medidas dos lados. Vocês já fizeram um estudo dessas aulas um e dois, um estudo inicial, e nós vamos dar continuidade. É apresentado o objetivo dessa aula, então essa aula traz como tema condição de existência de um triângulo. vamos pensar juntos. Eu estou planejando a minha aula e eu vou desenvolver essa aula. Se eu informo a condição de existência de um triângulo logo no início do processo de aprendizagem, isso vai garantir a compreensão do aluno em relação à condição de existência? Em outras palavras, se eu inicio a minha aula apresentando a definição dados, três segmentos de reta com medidas A, B e C, esses três segmentos de reta formarão um triângulo C e somente C forem satisfeitas as três sentenças a seguir. E aí eu apresentaria as três sentenças para o aluno e diria para ele, olha, para satisfazer a condição de existência de um triângulo, um lado tem que ser sempre menor que a soma dos outros dois. Isso faria o aluno entender logo de imediato, iniciando a aula, trazendo a definição? Então, para a gente pensar, como se deve dar o processo de ensino-aprendizagem desse resultado da matemática? Então, trazemos a vocês como o material apresenta essa abordagem. O material, ele traz a possibilidade de trabalho com atividades investigativas, onde o aluno é colocado a pensar, a investigar, a colocar o seu pensamento ali durante a aula, fazer as suas investigações. Então, a atividade um do material do oitavo ano, também já conhecida, é aquela atividade que mostra as instruções sobre a construção de triângulo por meio dos canudos. canudos. Então, inicia falando para cortar os canudos em três pedaços de qualquer comprimento, vai trazendo as perguntas, você conseguiu montar os dois triângulos? No item B, a atividade propõe medidas, então, os alunos vão fazer o corte dos canudos, mas eles têm medidas para seguir. E a partir dessa medida dada, é feito o desenvolvimento da aula pedindo para o aluno montar o triângulo. E aí, o que você pode perceber? No item C da atividade, é proposta uma situação que nos diz, Bruno está tentando montar um triângulo com pedaços de canudo, medindo quatro, seis e sete centímetros. Renata acha que ele não vai conseguir, mas Mariana acredita que ele vai montar o triângulo. Qual das duas tem razão? Por quê? Então, nós temos aqui o triângulo com as suas três medidas e é colocada as perguntas para a investigação. Nesse momento, se o aluno tem dificuldade, se você percebe que os alunos estão com dificuldade, vamos discutir com a turma. Vamos colocar agora as boas perguntas para melhor entendimento, melhor compreensão do que está sendo proposto. Algum de vocês se deparou com pedaços que não formam um triângulo? É sempre possível montar triângulos dadas as medidas de três lados? Vamos investigar mais casos? E o aluno é instigado a verificar se é possível, se não é possível e então ele vai investigando. Então, como compreender de fato a condição de existência de um triângulo por meio da estratégia investigativa? então, essa atividade que foi inicialmente trazida, ela é do material, não apresentando a definição, mas sim construindo esse conhecimento junto com o aluno. E a gente traz as boas perguntas para conduzir essa aula, para ver quanto os alunos estão entendendo. Então, vocês conseguiram montar o triângulo? Por que não foi possível? Por que vocês acham que este triângulo não fechou ou não deu certo? Fazer o levantamento de alguns questionamentos. O que você percebeu ao montar o triângulo? Quais diferenças você observa entre essa situação e a situação anterior? E dessa forma, por meio da investigação, chegar à conclusão, chegar à definição em relação ainda ao oitavo ano, nós temos aqui as aulas 3 e 4. que falam da soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer, também nos é apresentado o objetivo dessa aula. E o material traz para a gente atividades que colocam o aluno a investigar o que está acontecendo. Então, inicia com a atividade 1, falando, desenhe um triângulo qualquer, meça seus ângulos internos com o auxílio de um transferidor. Escreva os ângulos que você encontrou, determine, registre a soma das medidas desses ângulos e compare a soma que você encontrou com a soma dos seus colegas. Então, já vai acontecer uma interação ali dos alunos para ver se o resultado obtido são os mesmos, que conclusão que eles chegam com essa construção do triângulo, medindo os ângulos internos. E, novamente, o uso das boas perguntas. O que vocês notaram? Alguém obteve soma menor que 170 graus? Alguém obteve soma maior que 190 graus? Quem obteve a soma igual a 180 graus? Quem obteve a soma próxima a 180 graus? Será que é apenas coincidência? A atividade 3 do material, ele faz um convite. Que tal fazermos uma investigação matemática? Vamos realizar uma atividade experimental que poderá nos ajudar. Siga as instruções. O material traz para a gente todas as instruções para desenvolver e compreender de fato a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer. Então, ele inicia pedindo para que se desenhe um triângulo, para que se pinte os ângulos, esses três ângulos com cores diferentes. Então, a gente vai seguindo a instrução para fazer essa construção. Aqui nós temos a partir de um dos vértices do triângulo, faça uma dobradura, de modo que este vértice seja levado ao lado oposto em que ele se encontra. Note que esta dobradura deverá marcar o triângulo com um segmento de reta paralelo ao lado para o qual o vértice será levado. Depois, o que vai ser feito? Também por meio de dobraduras, levar os outros dois vértices ao ponto que se encontra o primeiro vértice. e nós fizemos essa construção do triângulo para que, de fato, precisamos pensar. Vamos compreender a soma das medidas dos ângulos internos por meio da construção, por meio da investigação. Nosso triângulo aqui está com as medidas, mas apenas para critério de conhecimento de medidas desse triângulo. Não é necessário. A proposta da atividade pede apenas que se atenta aos ângulos. Vocês acham que é possível descobrir a soma sem conhecer as medidas, a soma dos ângulos. Nós fizemos toda a instrução que o material trouxe, fazendo as dobraduras, seguindo as instruções. O que nós concluímos? Que, quando, ao finalizar as dobraduras, de acordo com as instruções, nós obtemos que os três ângulos juntos somam 180 graus. e fizemos mais uma construção com um triângulo com os três lados de medidas diferentes. Vale ressaltar que, para esse momento, é muito importante que ele tenha entendido a condição de existência de um triângulo. Então, novamente, seguimos as orientações, as instruções do material e, ao finalizarmos todas as dobraduras que aparecem como instrução no material, nós, novamente, chegamos à conclusão de que, ao juntarmos aqui por meio das dobraduras, os três ângulos somam 180 graus. E aí, nós damos oportunidade do aluno estar investigando e não apresentando para ele apenas um resultado final. Ele vai investigando e ele vai observando de que, realmente, no nosso caso aqui da atividade, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, agora, nós trazemos uma citação do ponte. Atividades investigativas ou investigações matemáticas designam no contexto deste projeto um tipo de atividade que dá ênfase a processos matemáticos, tais como procurar regularidades, formular, testar, justificar e provar conjecturas, refletir e generalizar, o que é importante também para o aluno quando ele chega no ensino médio. Falando do material do ensino médio, nós apresentamos o material da terceira série. Então, nas aulas 1 e 2, nós temos aqui, como tema, espaço amostral por meio do diagrama de árvore. vale ressaltar que logo no início nos foram apresentados alguns aspectos que contribuem para o desenvolvimento do letramento matemático e a representação é um desses aspectos. Então, quando os alunos forem convidados a participar da aula e a entender a resolução, conseguir resolver por meio do diagrama, o diagrama é uma representação e isso vai estar contribuindo para o desenvolvimento do letramento matemático. Nós temos aqui no material situações e problemas. Temos aqui a atividade 6 que fala sobre uma situação em que o restaurante serve suas refeições em três pratos. Entrada, prato principal e sobremesa. Cada cliente pode escolher uma única opção para cada prato. Admita que o cardápio desse restaurante apresenta seis opções de entrada. quatro opções de pratos principais e duas opções de sobremesa. Item A. De quantas maneiras distintas as refeições poderão ser compostas? Item B. Represente esta situação em um diagrama de árvore. Então, notem que a proposta da nossa formação de hoje é a resolução de problemas e a investigação. Então, essas atividades das sequências que estão sendo apresentadas na formação são proporcionam o trabalho com a investigação e com a resolução de problemas. Ainda com o material da terceira série do ensino médio, nas aulas seis, sete e oito, ela apresenta como tema para nós princípio fundamental da contagem, situações, problema. E, novamente, aqui nós temos partes do material, com atividade dois e quatro, que nos mostram algumas situações, problema, que os alunos vão estar resolvendo. Aqui, nesse momento da resolução de problemas, as perguntas, as boas perguntas, também podem ser feitas. E pensar sempre na questão, não dar a resposta, e sim fazer perguntas, boas perguntas, para conduzir o pensamento do aluno, para que ele consiga, de fato, entender e chegar ao objetivo proposto, conseguir resolver as questões. E aqui nós colocamos duas perguntinhas também. O que você considera importante para engajar os alunos durante a resolução de uma atividade problema? Que possíveis perguntas poderiam ser feitas para engajar os alunos no processo de resolução de problemas e ou atividade investigativa? E, novamente, falando das perguntas, nós fizemos a leitura, em outro momento de formação, sobre as perguntas que podem ser feitas durante o desenvolvimento das aulas. Essas perguntas, elas podem ser estruturadoras, abertas e de verificação. As perguntas estruturadoras, normalmente, são constituídas de uma sequência que permitem mobilizar o conhecimento do estudante e possibilitar a realização de novas ligações. Elas são do tipo, alguém respondeu de outro modo? quem obteve a mesma resposta? Mas explica de maneira diferente o que acham do que fulano disse? Já as perguntas abertas, elas são aquelas que sugerem aos alunos novas áreas de exploração, incentivam a investigação na aula, são do tipo, o que pode acontecer se... e se fosse tal? E no caso contrário? As perguntas de verificação visam encorajar os estudantes a refletir mais sobre uma afirmação. Então, elas são do tipo, por que pensou assim? Como chegou a essa conclusão? Quem pode dar mais explicações sobre a resposta de fulano? Fazer do momento de aprendizagem das atividades, um momento onde as perguntas façam parte para que elas possam estar auxiliando a compreensão dos alunos, o entendimento de toda a situação, de toda a atividade proposta. Aqui são as nossas referências e nós passamos para o momento de interação. Muito obrigada. e aí a